Vou te seguir, vou te seguir. Ah, não começa não, não começa não. Eu vou te seguir pra você ver que eu gosto de você, cara. Ela vai me matar. Não vou te matar, juro pelo Légulas. Ela vai se matar. Juro pelo Légulas. Ela vai me matar. Eu vou se matar, eu vou se matar. Samanta. Oi. Oi. Foi tão lindo. Corpinho de buru na biblioteca, não sei quem foi, não vou acusar ninguém. Mas eu quero agradecer a quem matou, Samantop! Minha tela tá travada no jogo, hein. Como assim? Enquanto eu tava na câmera… Eu não tenho nenhum suspeito. Eu tenho, eu tenho um… Enquanto eu tava na câmera… Agora que você fala, depois Geralt já votou. Não, mas não precisa… Eu tô falando que eu tenho um suspeito, não tô falando o que o cara fez. Vai, fala. Enquanto eu tava na câmera, o Bruninho tava zanzando de um lado pro outro nos cômodos, mas… Eu achei isso meio… Não, zanzando não, eu tava lá fora. Não. Você tava dentro da casa. É um suspeito de você. Opa, você tava dentro da casa. Suspeito que você é lindo. Isso não fui eu não, eu tava com um bingola cortando madeira e… Bom, eu não vou seguir a call do Vitor, mas eu vou ficar de olho no Bruninho. Todo mundo pulou. Vamos… Vamos pular, cara, porra. Moleque. E aí, moleque, beleza? Cuidado, hein, tá perigoso por aqui, ô Vitor. Vitor? Tá perigoso aqui, moleque. Cuidado, moleque. Que que tu não tá entendendo? Tá perigoso, hein. O jogo agora abriu pra mim a tela de votação com a Boru e a Samantha morte. Mentira! E agora? Que que apareceu aí? Felipe, Felipe, corre que tá perigoso aqui, mano. E cuidado, cuidado que pode abrir o áudio a qualquer momento. Aham. Corre. Tô com medo, tô com medo, papai, vem. Eu tô com muito medo, cara. É muito medo, muito medo. Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo aqui, ó. Tô com medo. Tô com medo, ó. Tô com medo, tô com medo, ó. Mano, a violência do Among do Vitor ali, sai o jogo. Tô com medo. Tô com medo, ó. Mano, o Vitor, o Vitor mandou a mensagem e meu jogo minimizou. Ué. Não, porque o jogo quando minimiza não funciona, né. Eu estava lá em cima. Muito obrigado a quem fez isso. Bom, ninguém viu nada, absolutamente nada? Não, porque o jogo quando minimiza não funciona, né. Eu fiquei um pouco com medo da Vi, eu vou votar nela porque ela ficou cantando quando chegou pra te ver bingola. Só porque eu fiquei correndo atrás de você falando bingola. Vacilo, ele ainda fala, vacilo. É. Tem que fingir, tá com medo, tá com medo. Sim, tô com medo, moleque. Vem pra cá, vem pra cá. Anda junto comigo. Aqui, aqui. Anda junto comigo que eu tô com medo. Moleque, é, vamos andar junto que eu tô boladão. Ih, rapaz, a bomba. Caraca, ligaram a bomba. Não acredito, cara. Tem que desfazer a bomba. Exato. Eu acho que tem uma aqui. Eu acho que tem aqui. Achei ali, tava ali. Gente, desfaz a bomba, desfaz a bomba. Alguém desfaz a bomba, senão a gente vai perder. Desfaz a bomba! Vai indo! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, que delicinha. Ai, que delicinha. Ai, que delicinha. Mano, mano, ponto alto, ponto alto da partida. Ai. Pra mim, foi na hora que o Vinha tava cantando. O Vinha tava cantando, eu fui matar o Vinha. O Vitor mandou uma mensagem no Discord. Eu fui clicar no botão de matar e minimizou o jogo. Gente, eu não tenho noção de... Eu gritei aqui e o vizinho falou, oi, que foi? Não, pra mim, olha, essa partida teve momentos inesquecíveis. O primeiro deles, eu e Samanta, olhando um quadro de arte. E ela, e eu falando, Samanta, não me mata, não me mata. E ela, não vou te matar. E aí ela morreu. E depois, o Vitor nas câmeras, falando, qual é, moleque? Não, eu não convido nada, você falou com o cara pra me travar, o jogo ficou travado, você foi lá e me matou. Isso, é, eu mandei mensagem pro dono do jogo. Aí o Vitor assim, pô, meu jogo tá travado. Tá aparecendo um negócio aqui. Moleque, você foi baixo, eu não acredito que você fez isso. Moleque, eu fiquei conversando com você. Eu fiquei conversando com você enquanto meu cooldown diminuía, moleque. Tem noção da satisfação que foi? Tu tem ideia? Isso. Da felicidade? Pode ter certeza que ele se sentiu bem com isso. Nossa, mas muito, muito. Aí vi só a cabeçola dele. O Vitor falou, ô Vitor, pô, meu jogo tá travado aqui, Felipe, vê se agora ele destravou. Felipe, olha o WhatsApp aí, Felipe. Ih, lá vem.